E aí, já sabe o que vai fazer no final de semana? Ainda não? Confira agora a programação de sábado e domingo em Teresópolis. Entre os dias 11 e 13 de janeiro, o Iluminarte, o show que ilumina prédios, irá movimentar a Praça Olímpica. O filme contará a história da energia, desde o Big Bang até os dias de hoje. A técnica permite que imagens em 2D ou 3D sejam exibidas em superfícies irregulares como prédios. As exibições são gratuitas e começam às 7 horas da noite. O espetáculo é aberto para todas as idades. Também nos dias 11 e 13 de janeiro, os trenzinhos iluminados farão um tour pelas ruas. ruas da cidade. Eles saem da Praça Olímpica em direção ao Soberbo a partir das 7 da noite. Final de semana é tempo também de dar um passeio com a família. Um excelente lugar é a Feirinha de Teresópolis, ideal para fazer compras e comer alguns petiscos, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. E a Praça de Santa Tereza é o palco toda sexta e sábado da Feira de Artesanato Espaço Mulher, a partir das 9 horas da manhã. Na Várzea, a Feira Orgânica de Teresópolis, realizada pela Associação Agroecológica, promove a gastronomia saudável, todo sábado a partir das 8 horas da manhã. E uma dica para quem gosta de ecologia e meio ambiente. Teresópolis possui três parques para um passeio delicioso em família. O primeiro é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com muitas trilhas e cachoeiras. O parque fica aberto durante todo o final de semana. O segundo é o Parque Estadual dos Três Picos. Em Teresópolis, entre os pontos de atração turística, estão as Torres de Bom Sucesso, a Mulher de Pedra, a Cachoeira dos Frades e a Pedra do Elefante no Soberbo. A sede do parque no Jacarandá, no meu dom, funciona todo final de semana. E tem também o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, com sede em Santa Rita, no segundo distrito, e na Granja Florestal, onde fica a Pedra da Tartaruga. No parque é possível fazer trilhas fáceis, caminhadas e rapel. O Parque Municipal também funciona todo final de semana. Tenha um ótimo final de semana!